Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta quinta-feira começa agora. Duas pessoas foram assassinadas na noite desta quarta-feira aqui na capital. Uma na zona leste, por acerto de contas, segundo a polícia, e a outra na zona norte, um assaltante. Zenildo Correia Paiva, de 23 anos, foi assassinado na noite desta quarta-feira no Zumbi. Ele caminhava na rua Doutor Basílio, quando dois homens desceram de uma motocicleta, o abordaram e efetuaram dez disparos. Ele foi urinar pra mim, né? Na hora que os caras vinham na bola. A maioria dos tiros atingiu a cabeça da vítima. A dupla fugiu logo depois do crime. O corpo de Zenildo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Já aqui na Avenida Francisco Queiroz, no Manoa, na zona norte da capital, um homem foi morto por um tiro. De acordo com a polícia, ele e um comparsa estariam realizando arrastão nas proximidades aqui do bairro. Foi quando ele caiu da moto, não resistiu ao ferimento e morreu aqui na Avenida. O crime foi por volta das nove da noite desta quarta-feira. O comparsa conseguiu fugir. O tiro acertou a cabeça do assaltante. De acordo com essa moradora, o local é perigoso. Ela mesma já foi assaltada. É uma área muito perigosa. Inclusive, todo dia, nós estamos à mercê dos bandidos, né? Várias pessoas já foram assaltadas. Estamos falando aqui do bairro Monte Sinai. Eu mesma fui assaltada terça-feira. Os casos serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E um homem foi morto na madrugada de hoje com um tiro na cabeça na Avenida 7 de Setembro, centro da capital. O suspeito é um vigilante da Eletrobras e quem traz os detalhes é a repórter Priscila Gama. Tudo aconteceu na madrugada desta quinta-feira. Segundo testemunhas, a vítima foi identificada como Douglas Ferreira dos Santos, de 18 anos. Ele e mais alguns amigos tinham acabado de sair de uma festa aqui nas proximidades quando ele precisou urinar na parede da Eletrobras. Nesse momento, um vigilante que trabalha no local atirou contra o rapaz e ele não resistiu. Chegou a ser encaminhado pelo SAMU para o pronto-socorro. O João Lúcio passou por procedimentos médicos, mas acabou morrendo. Aqui no local, o Feirantes, as pessoas que trabalham aqui no entorno, não quiseram comentar sobre o caso. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investigou o caso. Até o momento, o vigilante não foi identificado e também não se apresentou à polícia. Hoje, pela manhã, motoristas e cobradores da empresa de ônibus Via Verde paralisaram os trabalhos em três terminais da capital. No bairro Petrópolis, bairro da Paz e também no Augusto Montenegro, cerca de 80 ônibus ficaram parados. Os trabalhadores disseram que a empresa está pagando as férias de forma parcelada. Por isso, eles paralisaram as atividades em protesto, às seis e meia da manhã, e só retornaram por volta das nove horas. As últimas urnas eletrônicas que vão ser usadas no interior deixaram Manaus nesta quinta-feira. Dia 22, começa o trabalho de inserção das informações dos candidatos e também dos eleitores nos aparelhos. O depósito ainda tem muitas urnas, mas a maioria vai ser usada nas cidades da região metropolitana. As de Irunepé e Parintins embarcaram hoje quase 500. 2.500 urnas vão ser usadas no interior. Ao todo, vão ser usadas mais de 8 mil urnas e cerca de 600 são reservas, caso alguma apresente problema. Essa é a fase de limpeza e teste. A partir do dia 22 deste mês, as urnas começam a receber as informações dos candidatos, dos eleitores e também a identificação biométrica. Só os eleitores de 10 municípios do Estado vão poder votar com a biometria. É que o cadastro biométrico em 52 municípios ainda não terminou, porque o trabalho foi interrompido por causa das eleições suplementares. O lacre das urnas vai ser feito nos polos do TRE. Nós temos 14 pontos de preparação no interior da capital, fora aqui em Manaus, nos quais, como eu havia mencionado, dia 22 até a quinta-feira antes da eleição, as urnas vão ser preparadas, são cerimônias públicas, na qual os candidatos e quem mais for autorizado pelo juiz local podem acompanhar esse processo. A capital vai ser a última cidade a receber as urnas. O trabalho de preparação termina dia 3 de agosto. O presidente Michel Temer sancionou na tarde desta quinta-feira a reforma trabalhista com mais de 100 mudanças na CLT. Este é um dos principais assuntos discutidos hoje em todo o Brasil. As opiniões divergem, mas alguns especialistas dizem que os principais direitos dos trabalhadores foram mantidos. É no centro de Manaus que está concentrado o maior número de trabalhadores com carteira assinada no comércio da capital. Este gerente disse que acompanhou de perto a aprovação da reforma trabalhista na última terça-feira e para ele não vai mudar muita coisa. Porque até mesmo na situação de negociar com o nosso patrão em relação a férias e até mesmo a cor, essas coisas, a gente já praticava, entendeu? Então, para a gente não vai ter muita alteração, não vai fazer muita diferença não. É, mas por outro lado, tem muita gente contra as mudanças. Vai, tipo, mexer com tudo, com tudo, com a minha carteira de trabalho, com meus horários. Se já era ruim, ficou pior ainda. Primeiro, férias. O patrão, ele pode dar, como também ele não pode. O ponto principal é que agora, acordos entre patrões e trabalhadores terão força de lei. Ou seja, não será mais preciso a intervenção dos sindicatos para qualquer tipo de acordo, colocando fim na contribuição sindical. Entre as principais mudanças estão as férias, que vão poder ser fracionadas em até três períodos, contando que um dos períodos seja de 15 dias corridos e o pagamento pode ser dividido. A jornada de trabalho, que antes era de oito horas, agora pode chegar até 12 horas, mas desde que o descanso seja de 36 horas. E o pagamento de horas extras pode ser substituído por folgas, desde que haja um acordo entre patrão e empregado. Outra mudança também foi no trabalho de grávidas e lactantes. E se a trabalhadora trabalhar em um local com insalubridade de grau máximo, ela não poderá trabalhar nesse local. Quando a insalubridade for em grau mínimo e médio, ela, com o médico dela, é o médico particular, não é médico de SUS, não é médico da empresa. Se o médico dela, da mulher, disser que ela não pode trabalhar nesse local, ela não trabalhará nesse local. Outro ponto negativo na reforma é que agora o empregador pode optar de emitir o trabalhador com carteira assinada e contratar como terceirizado, que vai estar amparado pela lei da terceirização, aprovada ainda em março deste ano. A construção civil do Amazonas diz que os trabalhadores do setor serão os mais prejudicados. Na capital do interior, a gente tem em torno de 80 mil trabalhadores, mas só na capital nós temos em torno de 30 mil. Então, destes 30 mil, 50% já é terceirizado. Então, o terceirizado não tem compromisso. A mudança em mais de 100 pontos na CLT, de fato, gerou polêmica entre a população. O governo diz que a reforma vai estimular novas contratações no mercado de trabalho. Mas, para os especialistas em leis trabalhista, o ponto positivo é que os principais direitos dos trabalhadores foram mantidos. A reforma foi sancionada na tarde desta quinta-feira pelo presidente da República, Michel Temer, e começa a valer a partir de novembro deste ano. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.